Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed e sim, promoção pra baixo e pra cima, galera, lá na PSN, tá? Galera, é o seguinte, tá rolando na PSN uma promoção de férias que vai até o dia 9 agora de julho e pra galera que curte um Assassin's Creed, velho, na real, não existe melhor momento pra você comprar os seus jogos, tá? Isso porque três deles estão com preços inacreditáveis abaixo aí de 50 reais, sim, como vocês viram na thumbnail ali, abaixo de 50 reais, versões legais e que vale muito a pena, tá? Começando aqui com Assassin's Creed Origins, tá? O game lá de 2017 que conta a história de Bayek no Egito, saindo por 45 reais e 98 centavos. Essa é uma versão especial, né? A versão deluxe e junto do game você vai receber aí uma missão extra por nome A Emboscada no Mar e o pacote completo da cobra no deserto, incluindo aí um traje, duas armas lendárias, um escudo lendário, né? E uma montaria também, né? Fora isso, mais três pontos de habilidades pra você gastar. Galera, Assassin's Creed Origins, eu já falei e repito, até o momento é o melhor game da franquia pra mim e de 230 pau por 45, irmão, corre buscar se você ainda não tem o game, beleza? Depois, nós temos aí Assassin's Creed Odyssey, galera, o último jogo da franquia, né? Lançado oficialmente, também com promoção, tá? De 200 reais por 49,99. Tá muito barato. Um jogo que vai te dar aí, sei lá, mano, 200, 300 horas de gameplay. Eu mesmo tô batendo aí 400 horas de gameplay e eu tenho, né? E a gente tem maninhos aqui no canal que já passaram de 5 mil horas. Não é mentira, é verdade, cara. Então, ó, por 50 conto, 49,99, você ter todo esse, né, tempo de gameplay vale demais, tá? O único que está acima de 50 reais, mas também é pouca coisa, galera, é Assassin's Creed Odyssey, tá? Esse game que eu acabei de citar, porém, em sua versão Gold Edition, saindo de 279, né, 280 conto, por 69,99. 70 conto aí, vai economizar 75% do valor, galera. Essa é a versão que eu aconselho vocês que forem comprar o Odyssey e quem puder, né? Por quê? Porque a versão Gold Edition, galera, ela vem com a Season Pass. É, ela vem com o passe de temporada, né, que são aí as duas DLCs de três capítulos cada um, ou seja, você vai ter acesso a mais seis capítulos da história, beleza? Incluindo Assassin's Creed 3, na versão remasterizada, galera. Então, ó, vai por mim. Se você tem 70 conto aí, é nesse cara que você tem que investir. E pra finalizar, Assassin's Creed Syndicate, galera, é esse jogo que nós jogamos tanto aqui, né, em lives. Também fizemos lá na plataforma roxinha bastante conteúdo, fizemos até o final, né? O jogo base, galera, de R$124, tá saindo por R$37,47. Então, a galera que curtiu, né, a Revolução Industrial, curtiu os Irmãos Frye, agora é o momento. Por menos de 40 conto aí, você pode levar esse baita jogão pra casa na versão base. E, mano, embora, né, seja a versão base, tem muita coisa pra fazer nesse game, né? Quem acompanhou as lives tá ligado. Então, galera, aproveitem que esses valores que eu citei pra vocês aqui, essas promoções, né, vão até dia 9 de julho. Não se esqueça, 9 de julho. Então, você tem até essa data pra correr lá na PlayStation Store, né, e comprar pra poder jogar até cansar, beleza? Dica bem rápida do Lil pra vocês, já era pra ter falado isso, né, desde sexta-feira passada, mas tô enrolando, fazendo outras coisas também. Me desculpem, mas tá aqui. Na maioria de vocês já até tá sabendo dessas promoções, mas caso não, corre. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! E aí 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 Obrigado.